MÚSICA Olá, boa noite! Hoje sou eu que vou apresentar o programa. É que na semana passada, com aquela conversa do pôr-me gay, o Jaimãozinho foi para a Alemanha levar no cozinho, ganhar a vidinha. Agora, a hora do Jaimão, ou do Pernelirão, é só minha. Pronto, nós hoje vamos ter aqui um convidado, que é o Tiago Cotto. Tiago! Olá, Jaiminho! Então, estás bom? Estás bom, então? Mais ou menos. Então é tu hoje que vai-te apresentar o programa? Opa, tu parece o meu pai! Porquê? Por causa do bigode? Sim! Ou por causa do chapéu? Por causa dos tomates. Ah, são grandes, não é? Não, são descaídos e pequenos. Não são nada pequenos, um é mais pequeno que o outro, mas dá a que fazer. E tu estás bom? Está tudo. Pronto, isso é o que lhe interessa. Eu nem sei o que te diga hoje. Vamos falar de quê? O que é que queres falar? Do que tu quiseres. Olha, gaijas, como é que estamos de gaijas? De gaijas estamos boas. Estão boas? Estão boas. E tu gostas de gaijas? Com esse bigode? Sabes que isto dá para limpar algumas coisas. Olha! Oh, que é esta merda, meu? Nada. Nada ou quê? Não é nada. Oh! Não é nada. Já me importou-se mal. Tiago, tudo bem. Quem é esse que está aí ao pé de ti? Oh! O que é esta merda de começar programa, sem ir, chamar convidados? Eu não sei quem é esse gajo que está aí. Quem é que és tu de bigode que estás aí? Eu, o Tiago. O Tiago? Tiago o quê? Tiago, um biscoito. Ah! Oh! Que carago! Estás bom, estás bom já, irmão? Está tudo bem. O que é que andaste a dizer de mim, diz lá? Nada. Olha, vou dizer como tu dizes. Pode ser que te fodas. Eu não disse nada. Sabe o que é que ele disse? Tiago, desculpa aí. Ah pá, é que eu tive que ir despejar as águas e este gajo aproveitou. Este gajo anda desde o início a querer tomar o meu lugar. Mas deixa-te andar. Meus amigos, muito boa noite. Agora sim, vamos começar. Estou com cara de fodido, estou. Mas não disse nada. Olha, mas é foder tu e este gajo de bigode está aqui. Já está assim. Já voltou ao norma. Calma, Jaiminho. Tiago, desculpa, meu amigo. Tentei ter calma, Jaiminho. Desculpa, meu amigo. Começaram antes de mim, mas deixa-te estar que tu vais me pagar esta, oh palhação. Vais ouvir? Não fui eu, não fiz nada. Esta tu vais me pagar caro. Meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma hora do Jaimão. Foda-se, não será a foder. Desta vez temos, na primeira parte, um humorista que, pelo que eu sei, Tiago, começaste, como eu, pelos vídeos na internet. No YouTube. No YouTubers, exatamente. No YouTubers. Antes de mais, vou dizer o que é que ele estava aqui a cantar. Então me diz mal o que é que ele estava aqui a cantar. Ele disse nada. Aqui estava ele a dizer assim, o Jaiminho e o Jaimão foram a um espaciar. O Jaiminho deu um peido e atirou o Jaimão ao ar. E eu fiquei, opa. Tu tens muitas modas. Deves ter o cu cheio de fodas, tu. Ah, ok. Sabes uma coisa? Eu estava a olhar para a tua t-shirt. Eu lembro que há 15 anos atrás eu comecei a tocar. E precisava, andava com uns bonés do Twitter. Do Twitter. Há 15 anos atrás. Trocaste para umas coisas mais... Agora estou mais moderninha. Olha, esta trouxe da Mesterdão. Tu a ver. Revlite. Tu a ver. Estou a ver. Isto é um desenho. Estou a ver numa pequena tatuagem ali numa das bordas. É pá, isto acho que é a tatuagem da Mesterdão mesmo. Ou da Holanda. Sei lá. Primeiro vejo um cu. Nem estou a olhar para a tua t-shirt. Realmente fizeste bem o trocado. Se calhar daqui a 15 anos também vou eu trocar do Twitter para... Tu começaste há quantos anos? No YouTube a fazer vídeos. No Twitter. O que tu disseste agora foi no Twitter? O Twitter? É Twitter, é YouTube. Também tens Twitter. Acho que o Twitter é a mania dos artistas agora. Tens o face das bocas, agora é o Twitter. Twitter. Que aquilo não serve para merda nenhuma. Mas basicamente, para dizer umas merdas do que se vai fazendo durante o dia, mas aquilo não dá para fazer muito pouco. Dá para ter aquela ação. Se quiseres comer alguma saia não dá. Exato. Por isso. E para levar no cu. Este não está influenciado pela semana passada. Na semana passada tenho-vos a dizer que rebentámos a escala das audiências. Sim, porque o convidado foi extremamente digno. O nosso Foster Riviera, que neste momento estarão-lhe a passar possivelmente 3, 4 pirocas pelas nalgas na Alemanha. Foster, muito boa sorte e que voltes, preferência com o mesmo andar, com que saíste daqui. Não acredito muito, mas pronto. Sabes, não chegaste a ver o programa da semana passada? Estavas a trabalhar. Não cheguei a ver. Foi muito digno. Ora, conta-me lá. Nós esta semana tínhamos que trazer um convidado como tu, que é para aliviar um bocado a pressão. Pois foi. Meu amigo. A semana passada só se falou em cu. A semana passada falou-se em cu do princípio ao fim. Praticamente. Sabes que quando fala em cu, faz-me lembrar o Bob Marley. Bob. Exatamente. Porque eu tinha uma lembrada que tatuou um B de um lado, B do outro. E eu olhava para aquilo e só via Bob. Depende do tamanho do O. Do O, exatamente. Opa, se for aqui no caso já em mim, é capaz de ser maior o O do que o B. Mas, pô, hã? Diz? Nem te vou responder. Hoje passava a noite a lixar-te, só por causa do que me fizeste. Mas deixa-te andar. Era, não era? Deixa-te andar. Eu já te fudo. Deixa-te andar. Deixa-te andar quando perdeste pelo demor. Meu amigo, começaste em que ano? A meter o vídeozinho? Começaste o que? Mesmo de forma caseira. A meter, a meter. A meter começaste mais. Estás com que idade agora? 26. 26 é uma boa idade. Também já tive. Pois. Agora, a meter, comecei já. Há algum tempo. Agora, a meter os vídeos no YouTube. Está, agora, a meter começaste com que idade. Só por curiosidade, só para ver se... Não sei. Pai, aos 20, 19, por aí. Perdeste a virgendada aos 20, pai, 19. Eu perdi aos 18. E na pila? Para-te a ganhar. E na pila? Perdi aos 18, por acaso. E tu, Tiago? Na pila, quando é que perdeste? Na pila, ainda não perdi tu, à espera do tio, já em mim. Que dizes? Que dizes? Quando tu quiseres. Já em mim, ponho-te nas putas. Hoje vou passar a noite toda a lixar-te, se puder. Meu amigo, começaste a pôr vídeos no YouTube, mas eu te ia valer um bocadinho da tua história e começaste como no Teatro Amador. Comecei como voluntário no teatro. Isto em 1993. Um aos bombeiros? Mais ou menos. Só no dinheiro a farba. Vives aonde? Vives aqui no Norte? Famalicão. Famalicão, grande terra. Tenho meus amigos lá. Um deles esteve comigo num célebre programa da SIC, encanávamos vestidos de mulher, uma coisa digna, mas nem vou falar nisso que é para não passar vergonha. Me interessa. Antes comecei no teatro como voluntário, depois a partir daí... Mas como voluntário, como ator ou a limpar? Voluntário, figurante. Ah? Figurante. Ah, engajos. Figurante? Figurante é tipo aquilo, nós estamos aqui os dois e ele está ali parado. Ah, não viste o que ele te chamou? Figurante! É com cada pandeleiro que traz aqui. Brulha, carago. Começaste como figurante no teatro há quantos anos? Em Famalicão? Perto de Famalicão, Joane. Conheço Joane. Eu também conheço a Joane. Não sei. Não conheço a Joane. Não me lembro. Mas havia. É capaz, acredito. Quando era miúdo. Pronto, comecei em Joane, há muito tempo atrás, depois comecei por fazer um vídeo dois no YouTube. Metei os vídeos, vi que o pessoal gostou. Mas com essa personagem assim, que eu estive a ver um vídeo teu, acho que estavas assim vestido com esse bigodinho e com esse... com o chapéuzinho. Era capaz de estar com o chapéu, era capaz de ter o casaco, agora esta personagem aí não. A personagem é essa? É a minha, Tiago Couto. Ah, a brincar? Ah, e valeu também que fizes trabalhos de moda e por aí fora. É verdade. Como manequim? É verdade, como manequim. Desfilei. Se tu és assim, aconteceu uma coisa, é bonito. Não tiveste nenhuma produção de moda com o Foster, com o Sidney Pan. Não, não, não. Ficou um bocadinho mais baixinho, um bocadinho. Um bocadinho mais agachado. Um bocadinho mais agachado. Mas desfilei também, também desfilei. De modelos? Sim, já é a mim. Sem de modelos. Porque a mim estás na Alemanha. Desfilei e também vi modelos. Porque a mim estás na Alemanha a ganhar mil euros. O que sempre fiz mais foi os vídeos. Depois... Então, olha, gostava que nos apresentasses qualquer coisa do teu trabalho agora. O que é que estás a fazer agora? Um sketch, qualquer coisa? Agora. O que é que trouxeste preparadinho para hoje? Para começar agora o que eu estou a fazer este ano. São novos vídeos. Vou passar dos vídeos que sempre fiz até agora. Vou passar os vídeos para a rua. Como fazer as neiras. Essas merdas todas. Levar no pecinho, não é? Também. Espetáculos também. Tudo baseia-se. Estou a fazer agora também vídeos publicitários. Tipo vídeos para restaurantes. Tudo baseado no humor. Uma coisa diferente. E o que é que trouxeste assim preparado para hoje? Assim, um sketch qualquer que costumas fazer. Um sketch qualquer? Diz um sketch qualquer. Podes fazer. Aqui tens um palco imenso. Vermelho. Estou a ver que sim. Estou a ver que sim. O único mal que tem este cenário para mim é ser todo vermelho. Basicamente. Mas pronto. E o estafá também. Mas olha que o tapete vermelho é o tapete do Hollywood. Tu não gostavas a dizer Hollywood? Estive a ler. É. Eu estive a ler com o Tiago. Tu tens um sonho de dizer Hollywood. Gostava a dizer Hollywood. Ora bem. Eu já fui à Suíça. Porque a Suíça fica perto de Santiago. Ou não moro. Por isso já fui à Suíça. Agora Hollywood é que não. Mas talvez um dia. Um dia. Olha. Mas tu dizes. Boiú e Jaminho. É a topa de massa. Sopinha de massa. Também tenho um sketch que é a vina. Que é a supinha de massa. Então olha. Faz-nos esse sketch. Quem é a vina? A vina é uma senhora que faz vários tipos de sopa. Está lá para o... E a vina... Mas mete-te aqui em pé. E olha ali para a nossa câmarazinha ali daquele lado. E faz aí a cena da vina. Boa-te aí. Qual é? Pode ser aquela. Pode ser ali aquela da frente. Nunca te esqueças que a vina está vestida de mulher. Tranquilo. Faz aí. Faz na boa. Eu faço de conta. E tu estás vestido. E tu estás vestido. E tu estás vestido. Olha. Oh Tiago. E tu estás vestido de quê? E aí eu até te mostrava-me. Não assuste-se. Oh amigo. Dá-lhe aí. Isso é a vina ou é um papagaio? Isto é mais um papagaio. Mas faz mal. Faz a conta. Eu também já me recordo muito bem da... Apareceu uma gaivota verde. Olha. Oh Tiago. Não te preocupes. Apareceu mais ou menos. Não te preocupes, oh Tiago. Se for preciso a gente corta. É assim. Eu tenho que ir aqui para o Jaime. Ele realmente... Eu não sei se ele tem a coisa em baixo ou a coisa em cima. Olha. É o que te falta a ti. Não é? Não distraias o Tiago. Carga no gajo. Carga não. Vamos à vina. Carga no gajo. Vamos à vina. E de vos afoderem. Olha, para que sejas mais mulher. Sejas tirar o boné, se calhar. O resto é tudo. Tu achas que fica mais... Fica mais fudido. Olha, e isso que diz. O problema é só do boné. De tirar as calças também. Também fica. É melhor não, porque senão o Jaime também me larga. Quer dizer, depois do programa da semana passada. Não sei se será muito conveniente. Não é? Mas pronto. Eu vou-te fazer aqui um sketch que já fiz. Que foi da vina. Da vina tem pai... Faz-nos coraçãs. Da coraçã. Pronto. Sketch não. Faz coraçãs. Olá pessoal! Eu sou a vina. Eu sou a vina. nas chopas. É verdade. Sou a vina nas chopas. Fui eu que fiz as chopas. Lá para o Perdidos do Trivo. Ou para o Perdidos do Campo. Mas eu vi que aquilo lá com o Castelo Branco não deu grandes resultados. Eu vi, mas foi para contar anedotas. Vocês vão ver aqui uma anedota que nunca viro em nenhum dos lados. Imaginem que tem na sua cidade os presidiantes é uma vaca e um boi. E eles têm que pagar toda a toda a gente e tudo mais. Agora imagina que em 2013 a vaca e o boi fiquem em crise. O que é que eles fazem? A vaca e o boi ficam em crise? O que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Não sei. Jairminho, tens alguma ideia? Vamos fazer outro menino Jesus? Não senhora, fazem-lhe uma vaquinha. Senhora, senhora. Mas há algum personagem? Portanto, tu com essa roupa que farias o quê, por exemplo? Com esta roupa faria muita coisa com esta roupa. Tem que dar-me aí uma lambidela. Salve seja. Uma lambidela? O que é que gostavas que eu fizesse com esta roupa? É um personagem que tu aches. Queres que imite o Jaiminho? O Jaimão? Olha, por exemplo. Viola para aqui. Queres o bacalhau? Quero o bacalhau para aqui. Olha, queres sentar aqui? Também quero. Então senta aí que eu sento-me ali. Então fazes de conta que tu és eu e fazes de conta que eu sou um morreiro que estou aqui sentado. Eu por acaso não sei tocar disto. Eu também não. Como merda. Olá, eu sou o Jaimão. Estás bom, Tiago? Eu falo assim com o boca boalhau. Um bocadinho. Deu uma trevadinha. Queres que cante aqui um afinadinho? Dá-lhe aí uma cena. Um fadinho, se tiver. Eu, por acaso, não sei muito fado. Qualquer merda. Tu fazes uma fofa. Eu vou tentar tocar isto aqui um bocado e arrebeta as cordas. Na minha freguesia mora uma parraqueira. Tem 20 anos e ninguém lhe pega. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será que aí estrancou? Eu sei lá, sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá, foi o Jaimão. Eu gosto, especialmente, da tua maneira de tocar a guitarra, que é muito parecida com a minha. Parece que estás fudido com a guitarra. Eu, por acaso, eu nunca aprendi a tocar e isso para cá até gostava. Mas acho que essa guitarra, como diz o nosso Ediberto, é daquelas que toca sozinha. Essa nem precisas tocar quase. Eu, por acaso, conheço instrumentos que eu toco sozinha. Raspa-te aqui, raspa-te aqui que eu vou falar. Faz de conta que estamos a cantar lá. Estavas a cantar qual? Raspa-te para lá. Raspa-te para lá. Muito melhor, hein? Muito melhor. Muito melhor. Ufa-lhe, no tom era do caralho. No tom era do... Não, não é a letra. Dá-lhe, dá-lhe. Na minha freguesia mora uma parrequeira. Tem 20 anos e ninguém lhe pega. Mas quem será? Mas quem será que é isto que eu sei lá, sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá... Está quase, esta merda está... DILIN DIN DIN DILIN DIN DIN inglês Está claro, está... Está fixe, Tiago! Muito obrigado! Mas estás a gostar! Olha então é assim, então vou eu tentar tocar uma... Agora vou fazer de mim DILIN DIN DIN DINDIN Costumas ouvir alguma merda minha? Não é grande coisa, mas costumas ouvir... Lemas testes a merda que o José Abrito ficou fodido comigo? Sou José Abrito, desculpe-me lá! Foi com todo o gosto que eu lhe fodi a cabeça em 2005, no Herman Seek E você teve que ligar para lá, dizer que foi uma pouca vergonha aquilo que eu fiz Por isso uma vez mais, vou cantar a musiquinha que você gosta tanto que é esta Consegues acompanhar isso? Dança, dança, vamos Fecha a porta Apaga a luz Tira logo as cuecas Dá-me um beijo Se é teu desejo Vamos dar umas quecas Vem-te amor Que a noite é uma criança Depois quem mama Por gosto não cansa Amanhã, de manhã Vamos espetar E ficar a ouvir A cama a chiar Agora é forte, agora é forte A langonha a vir Eu vou-te montar e comer-te então De culpa para o ar Na cama, no chão E as tuas tetas sempre a pinar Parecem chupetas Para eu ander Lá 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 lá, Rougudo Lá lá Está fixa Está fixa Queres outra Que é dedicada a um palhaço Um palhaço que está Aqui por trás Mas que não aparece Apareceu a semana passada Por ser o meu empárvido Doí ao cu Vai-te foder, pá Porque estava Porque estava Estava a falar muito de cu E começou-lhe a doer o cu Então havia uma musiquinha para ele Que eu cantava Fazer o swing já E... Fui ao baile da aldeia Para ver umas gajinhas Bastidinhas de saia E silicone nas maminhas Havia por onde escolher E lá um belo rabinho É namorada do Paulo Ainda levas no forcinho Agora cantas assim Sabes chupá-lo bem Tu cantas chupá-lo, chupá-lo Pode ser? Está bem Sabes chupá-lo bem Chupá-lo, chupá-lo Chupá-lo bem hoje Chupá-lo, chupá-lo Sabes chupá-lo bem Chupá-lo, chupá-lo Chupá-lo bem hoje Chupá-lo, chupá-lo Sabes chupá-lo bem Chupá-lo, chupá-lo Chupá-lo bem hoje Sabes chupá-lo bem, 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 chupá-lo bem hoje. Brigadinho. Isto é daquelas merdinhas. Esta semana estive a fazer uma musiquinha. Que é o quê? Fica sempre bonito. Um dia tem que fazer alguma música para mim. Fica sempre bonito. Também as pessoas cantaram os vídeos ou não? Fazes só mesmo sketches. Estava a ver um tune nas obras com uma batoneira. O Trolha. Esse foi para o sexto vídeo que fiz. São cento e... Quantos vídeos é que já tens nos youtubers? Cento e treinta e nove. Cento e quarenta. Desde que ano? Desde há três anos. Mais que eu, cara. Olha, e o que é que tu fazes? Mais que eu. Olha, e trabalhar? Nada. Os patrocinadores eles pagam por isso. Tu trabalhaste já, que eu estava a ler ali coisas tuas. Trabalhaste. Sempre trabalhei. E deixaste de estudar. Deixaste de estudar. Proposição própria. O que é que se passou? Eu sempre quis fazer isto. Fazer vídeos, ir para a rua, fazer brincadeiras. Prontos. E assim foi. Eu deixei de trabalhar porque não ganhava dinheiro. Aí foi? Foi. Ganhava uma miséria e pensei... Eu pensei em me prostituir. Pensei em me prostituir. Que só eu vi uma amiga minha que se prostituiu e vi que não... Como é que ela andava toda fodida e é melhor não. Mais vale assim que... Mas com dinheiro, mano. Mas nunca te esqueças de ter lá o chulo que depois arrapa o dinheiro. Ah, depende. Depende. Olha, eu para cá até tenho pinta para ser chulo. Mais um palmanho. Olha, por acaso... My name is Tiago Chulo. Mais um palmanho. Hã? Olha, faz assim um personagem de chulo. Já que tens a cena da ator, dá-lhe aí. Faz-te conta agora que és um chulo. E que tens uma puta a atacar no Lama Ouvida. Que anda de smart. E faz conta que és tu. Olha, faz-te conta. Olá, joia! Quanto é que levas? De pé! Não é? Tu tens uma cena. Tu todas as tuas quimitas, metes o cantinho da boca para cima. Estás bem puxando o carro. Parece que dá uma ficou trevadinha. Não, isto é um tico nervoso. Mas é sempre para o lado direito, tico. Ah, sabes... Tu também quando vais às gajas deve ser logo assim, direito aos ovários. Olha, por falar nisso, Tiago, esse bigodinho dá jeito para limpar carpetes, não? Dá isto. Olha que isto, para passar do corredor a pano com isto, isto é melhor para uma esfregona. É bom tipo de tal ligado. Sempre tive curiosidade de saber a sensação do bigodinho. E ter bigode? Sabes que eu já tive mesmo bigode? Hum? A sério? Já tive um bigode fininho. Poça! Era muito engraçado andar na rua. Um rapaz novo assim com bigode ali. Com carácter. Parecia a arame farpada aquilo. Às vezes dizem que arranha... Era. Depois tive que encurtar. Tu agora tens... Fazias catreias. O que é que dizias catreias? Nunca estava no bigode. Catreia. Catreia. Tu agora neste momento estás a fazer o quê? Mais teatro? Mais estandarte? O que é que tens fazer? Estou a fazer e vou-me dedicar somente a fazer mais vídeos. Vou passar dos vídeos que fiz até hoje, aqueles vídeos como tu vistes... E já foste a programas de televisão? Foste convidado para ter um programa por aí fora? Já tive um programa em França no qual fazia vídeos relacionados com o humor mas também com a atualidade. Caralho. Caralho. É que a malta faz vídeos aqui vai para França e funciona vai para Portugal funcionar aqui em Portugal eu farto de fazer vídeos porque eu vou para a televisão por quê? Era para os portugueses lá e está. Os teus vídeos não são ordinários. Está à vista? Não. São ordinários? Não. Tudo na tranquilidade. Este é tipo a Pau Vento. Mas tu sabes dizer foda-se e assim? Tudo na tranquilidade. Tu sabes dizer foda-se? É que eu estou farto de fazer vídeos e a televisão está quieto. Não sei porquê. Não sei se é por causa dos vídeos ou da minha tromba. Tiago não ligues ao paneleiro. Tu sabes dizer foda-se. Foda-se. Está calado. Meus amigos estamos aqui com o Tiago Couto. Vamos para intervalo e para esse grande filho de uma grande égua desse Aldo Arabão desse beba do Aldo Arabino Lacerda para ver se conseguimos patrocínios para o programa para manter o programa em pé. Por isso, meus amigos, até já. Meus amigos continuamos aqui com o Tiago Couto e com esta grande besta que é o Jaiminho. Tu estás com inveja de eu ter apresentado a primeira parte. Eu já soube o que é que andaste a dizer de mim. Já me disseram ali atrás que é que andaste a dizer de mim, oh palhaço. Mas deixa lá. Eu só lhe disse as verdades. Foste desmascarado. Meu querido Tiago, estávamos ao bocado a dizer que tinhas uns agradecimentos para fazerem. Queria. Queria fazer uns agradecimentos. Trouxeste notas e tudo. É tipo aqueles agradecimentos. É aquela coisa toda. Queria agradecer aos meus patrocinadores. Principalmente ao meu patrocinador oficial. E me dá um oi. Qual é a câmera? Aquela? Para a minha avó. Que é muito especial. Tu tens patrocinadores? É para a boa o teu patrocinador? Ah, foda-se. Não, não é. Espera aí. Agradece-te aos patrocinadores. Afinal enganei-me. Deixei o papel em casa. Não faz mal. Tu devias ir a comer quijões. Mas... Queria agradecer a todos os meus apoios. Neste caso são os patrocinadores. Principalmente ao patrocinador oficial. Que é o restaurante Marco. Conhece? Não. Então tens que ir lá comer uma francesinha. Restaurante Marco. É onde? E Famalicão? Trofa, Famalicão e Odibelas. Ah, tem filiais e tudo. Ah, tem filiais e tudo. Ah, tem filiais e tudo. Abaixo é o pé de Lisboa. Com certeza. Com certeza. Estás a brincar? Com certeza. Escuta só. Restaurante Marco. É para o restaurante Marco o nosso Muito Obrigado. E o meu Muito Obrigado também. Meus amigos. E o Marco quando se esqueça depois me dá uma fotozinha. Muito obrigado. Até para a semana portem-se bem. E se precisarem de alguma coisa já sabem. É só comprar.